Divino Rufino continua acompanhando essa operação, o número de furtos e roubos de veículos em Goiás caiu, só que o que acontece, o mercado está trazendo essas peças, principalmente em São Paulo. Os bandidos agora estão furtando e roubando os veículos. Em São Paulo, principalmente, desmontam e trazem as peças para Goiás. Ou seja, antigamente, Divino, a gente tinha peças retiradas de veículos furtados e roubados aqui mesmo em Goiás. Agora elas são, entre aspas, importadas. Bom dia para você. Bom dia, Aloares. Bom dia a todos que estão ligados no Balanço Geral. Nós acompanhamos, durante a parte da manhã, a atuação das Forças de Segurança do Estado lá na região da Vila Canaã. E agora nós vamos trazer, então, o balanço dessa operação integrada da Secretaria de Segurança Pública. Estamos aqui com o doutor Danilo Martins, da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos Automotores. Doutor, muito bom dia. Bom dia. Quantas lojas foram fiscalizadas, foram alvos dessa operação e em quantas foram encontradas irregularidades? Bom dia. Foi deflagrada hoje em uma ação conjunta da Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e Polícia Técnico-Científica. Essa operação que tem como alvo 14 estabelecimentos comerciais, ali da região da Vila Canaã, que são lojas dedicadas à venda de peças de veículos usados. Foram cumpridas diligências em todos esses estabelecimentos comerciais e, pelo menos, três deles já foram, até o momento, identificadas e recolhidas peças de origem ilícita. Qual que era o problema dessas peças? Cita pra gente. Inclusive, tinha uma das lojas que tinha airbag à venda e o airbag é um item que não pode ser reutilizado, não pode ser revendido. Entre as peças que apreendemos hoje durante a operação, tem peças de veículos furtados ou roubados, tem peças com sinais de identificação removidos ou adulterados e também itens de segurança que não podem ser comercializados, como airbags e cintos de segurança, que também foram apreendidos e trazidos aqui para a Delegacia de Furto e Roubo de Veículos. Quantas pessoas foram conduzidas aqui para a Delegacia? Por que elas foram conduzidas? Até o momento, estamos com quatro pessoas conduzidas à Delegacia. referente a esses comércios onde foram localizadas essas peças. Agora, vamos continuar nas diligências, nas oitivas, para decidir deliberar sobre o que vai ser feito com esses conduzidos e com as peças apreendidas. O Aluares iniciou o jornal comentando que o número de roubo de carros e furtos também caiu aqui em Goiás, mas a gente observa que tem quadrilhas trazendo essas peças, roubando os veículos em São Paulo e trazendo aqui para Goiás. O furto e roubo de veículos aqui em Goiás baixou para níveis que nunca teve na história, na verdade. Então, as pessoas que ainda insistem em trabalhar com esse comércio ilegal acabam buscando algumas outras alternativas. Mas as Forças de Segurança estão batendo firme, já há alguns meses atrás, trabalhando para reprimir esse comércio. A Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos já fez diversas operações, tendo como finalidade reprimir esse comércio ilegal. E as ações continuam, as Forças de Segurança continuam batendo forte para reprimir qualquer desvio, qualquer loja, qualquer comerciante que esteja vendendo peças de veículos de forma ilícita. Obrigado, doutor Danilo. Vou chamar o doutor Alexandre Neto à frente, por favor. Ele também é da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos. Vai contar para a gente que essa operação, Luares, ela é um desdobramento de uma outra operação que foi deflagrada em 2019, né doutor? Bom dia. Bom dia. Exatamente. Houve uma operação deflagrada em conjunto com a Polícia Civil do Distrito Federal, que onde houve prisões, tanto no DF quanto aqui em Goiás. E um núcleo dessa organização criminosa atuava aqui na região da Vila Canaã, como receptador de veículos oriundos do Distrito Federal, roubados e furtados naquela unidade da federação. E foi compartilhado conosco as provas que eles obtiveram, nós aprofundamos as investigações, identificamos outros elementos e alguns dos alvos da operação de hoje são indivíduos suspeitos de participar dessa organização criminosa e as investigações continuam em andamento com o objetivo de identificar o máximo de responsáveis possível. Explica para a gente como que foi o suporte da Polícia Científica nessa operação realizada hoje. Bom, é fundamental a participação da perícia. A Polícia Técnico-Científica é primordial na identificação, na rastreabilidade das peças de procedência duvidosa que a gente localiza nesses estabelecimentos. Então, eles atuam nessa parte pericial na identificação da procedência das peças que a gente julga de suspeitas. Um alerta para quem está assistindo a gente, a pessoa que vai comprar uma peça de carro. Como que ela faz para saber se ela está comprando uma peça que é legal ou não? Na realidade, a gente orienta as pessoas a buscar nota fiscal das peças, buscar estabelecimentos de procedência que eles já conhecem, confiáveis. Dentro da região da Vila Canaã, há estabelecimentos que funcionam regularmente, bem como há estabelecimentos que funcionam fora da lei. E, normalmente, as pessoas, às vezes, até buscam estabelecimentos visando pagar um preço muito baixo por determinada mercadoria. Então, sempre que se paga um preço muito abaixo do valor de mercado, deve-se suspeitar de que se trata de produto de crime. Doutor Alexandre Neto, muito obrigado. Vou chamar agora o Tenente-Coronel Dário de Araújo Martins, que é subcomandante do CPC. Muito bom dia. A inteligência da Polícia Militar já estava monitorando, já tinha identificado muitos desses estabelecimentos que foram alvos dessa operação de hoje. Sim, bom dia. Na verdade, o trabalho é incansável e diário, né? Então, através de troca de informações com a delegacia especializada, foi desencadeada essa operação na data de hoje via Secretaria de Segurança. No que tange ao trabalho da Polícia Militar, esse trabalho já havia se desenvolvido. Ele é, como eu falei, é diário, sempre existe uma continuidade. Nós, hoje, operamos com mais de 80 policiais militares, várias viaturas de unidades especializadas. E, ao término da operação, todo o material, todo o objeto que foi identificado, que não tem procedência, ou, às vezes, que tem uma procedência de produto de furto e roubo, juntamente com os conduzidos, serão trazidos aqui para a delegacia. A operação ainda está em andamento. Obrigado, Tenente Coronel Dário. Vou falar também com o representante do Corpo de Bombeiros, porque o Corpo de Bombeiros também participou dessa operação integrada. Vamos falar com o Tenente Coronel Rodrigo Ferreira da Silva. Como que foi o suporte que os bombeiros ofereceram para essa operação? Vocês estavam avaliando se esses itens que estavam à venda, se eles ofereciam algum tipo de risco para o usuário, é isso? Muito bom dia. Bom dia. Bom dia a todos. Na verdade, o Corpo de Bombeiros, juntamente com as demais forças da segurança pública do Estado, atuou na parte de fiscalização da segurança contra incêndio e pânico dos estabelecimentos comerciais, não especificamente relacionado às peças em si, mas aos estabelecimentos. No total, foram verificados e fiscalizados 14 estabelecimentos, sendo que apenas um deles possuía o certificado de conformidade que é emitido pelo Corpo de Bombeiros. Foram emitidas 13 notificações para que os demais estabelecimentos se regularizem num prazo máximo de 30 dias, caso não haja regularização, podendo sofrer sanções como multa e até interdição do estabelecimento. Inclusive, nós já mostramos já casos de incêndios em lojas ali da Vila Canaã. A gente está falando de peças, de itens que são suscetíveis às chamas, são inflamáveis, digamos assim. É, exatamente. A região ali, ela historicamente sofre com incêndios de grandes proporções, justamente por conta dessa característica dos estabelecimentos comerciais que ali se encontram. Geralmente, são estabelecimentos com grandes áreas ou grandes depósitos com material combustível e são edificações muito próximas umas às outras. Isso facilita tanto o princípio dos incêndios quanto a propagação dos incêndios. Então, por isso que a gente ressalta a importância de manter os itens de segurança manutenidos, em funcionamento e também em questão comportamental, evitar de realizar atividades que possam gerar um princípio de incêndio, como ações, trabalhos de solda e outras atividades que mexam com essa parte de fogo, faísca, junto a esses materiais combustíveis. Excelente Coronel Ferreira, muito obrigado pela entrevista. Está aí, então, o balanço da Operação Oloares. O trabalho continua, as investigações continuam e a qualquer momento a gente volta, então, com novas informações. É, e tem um detalhe também, divino, que chama a atenção. O mercado de peças usadas de veículos do Brasil está superaquecido e daí, né, a quantidade de veículos furtados e roubados em outros estados também e as peças trazidas para cá, porque reduziu a produção de peças novas. Aí o mercado está precisando de peças, não tem peças novas e acaba o quê? Recorrendo ao mercado de peças usadas. Então, a gente percebe que esse movimento é grande no Brasil inteiro. Desde a pandemia, a gente vê aí as oficinas lotadas porque os donos não conseguem comprar peças, não conseguem encontrar peças do mercado e aí acaba o quê? Recorrendo ao mercado clandestino. Agora, a gente vê aí mais uma operação realizada nessa região da Vila Canaã e a gente percebe, né, que esse mercado está meio que se expandindo, já não está mais tudo concentrado ali na Vila Canaã. Esse mercado já está começando a diluir em outras regiões e outros bairros também. Obrigado, Divino Rufino, acompanhando essa operação na Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos Automotores. É aquilo que a gente falou agora há pouco, diminuiu, caiu o número de furtos e roubos de veículos em Goiás, mas aumentou a chegada e o contrabando de peças retiradas de veículos que são furtados ou roubados em outros estados, principalmente em São Paulo.